Mostra que 97% dos turistas que visitam a Paraíba pretendem voltar ao estado. E muitos desses turistas preferem se hospedar em hotéis. A reportagem é de Thaís Aureliano. Lourdes é professora aposentada, mas aos 74 anos nada de ficar em casa. A gaúcha passou a viajar pelo Brasil ainda mais, diante da disponibilidade de tempo. E faz tudo sozinha. Medo? O que é isso? Eu não, a gente tem um certo receio, um certo cuidado, né? Que tem que ter cuidado. Isso aí, mas medo? Não, eu não me expunho. Pode ver, né? Sou simples, uma pessoa, né? Então tem que ter a cautela para viajar com segurança. Tem que ter em todo lugar, não só aqui, né? Isso a gente sabe. Para fazer amizades, prefere se hospedar em hostels. Veio para ficar um mês nesse, no bairro de Manaíra. Eu tinha até a oportunidade de ficar aqui, né? Em outros cantos, em hotel, em... Mas aqui eu convivo, não é? Eu convivo com as outras pessoas, com outras culturas, com outros conhecimentos. A gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que passar e o que acolher, chegar junto com as pessoas. Então, eu amo isso. Eu fui professora, então, trabalhar com gente é maravilhoso. Tu é o que? Repórter? E tu sabe como que é, né? Então, às vezes bem acolhido, às vezes não. Mas rostos, geralmente, a gente é bem acolhido, a gente se sente em casa. É maravilhoso, porque eles são a família e passam para a gente isso, né? Quem cuida do espaço é Marina Prado. Ao longo de 13 anos à frente do negócio, fez adaptações no serviço para atender todo tipo de turista. Bem, para atender esses diversos públicos, com a demanda também do pessoal que faz home office e que está viajando, a gente adaptou algumas áreas, atribuiu mais tomadas, desde facilidades, né? Como também mesas um pouco mais altas, para poder atender esse público. Assim como o treinamento da equipe, no acolhimento dos estrangeiros, também de famílias. Aumentamos os nossos quartos para poder receber também famílias que estão nos procurando. Então, hoje a gente já consegue ver pais com crianças também no hostel, né? Ainda que o nosso público se consolide mais com viajantes e solos e solas, né? E adivinha só o que os turistas mais procuram por aqui. E mais uma vez, a praia foi o destaque da pesquisa da FEComércio Paraíba com relação ao turismo de João Pessoa. Quase 50% dos turistas entrevistados disseram que esse é o ponto positivo da nossa capital. 72% votaram na Praia do Cabo Branco como a mais visitada. Isso porque ela fica em uma área urbana, portanto, de fácil acesso. E tem uma boa rede hoteleira e também excelentes bares e restaurantes. Nós moramos em uma cidade tranquila, bonita, limpa, com a praia, com praias muito elegantes. E então, o turista vê tudo isso juntando também com a segurança, a tranquilidade que é. Ele vê o ambiente ideal para as suas férias, para ele e suas famílias. 97% ou um pouquinho mais, disse que pretende retornar a João Pessoa. Isso é uma das coisas melhores de ouvir, principalmente por um detalhe. Essa pesquisa a FEComércio faz no retorno dos nossos turistas, dos nossos visitantes, no aeroporto. Então, são aqueles que já estão deixando a nossa capital. E isso é bastante importante porque eles estão transmitindo a experiência que sentiram visitando a nossa cidade. Hoje eu posso dizer que João Pessoa é uma das capitais do Nordeste mais procuradas pelos turistas brasileiros e estrangeiros também. Porque esse ano nós tivemos um número muito bom de turistas estrangeiros. Isso para nós é muito importante. O turista procurou os hotéis, as pousadas e eu posso dizer que todas elas estão prestando serviços de qualidade. O nosso garçom, os nossos cozinheiros, nossas camareiras, que a gente muitas das vezes se esquece delas, que organizam os quartos, organizam os apartamentos, estão prestando um serviço de qualidade. Posso dizer que estão prestando um serviço no mesmo nível de qualquer outro grande hotel no Brasil. E é claro que Lourdes veio por conta delas. As praias da Paraíba são maravilhosas, tanto que eu morei quase sete anos ali na, como é que é o nome? Na Bahia da Traição, depois de ir lá para Natal, dá uma hora de Natal na Barra de Macharanguape, três anos. Então, aí eu não gosto de ficar no mesmo lugar, gosto de conhecer mais e quando meu povo vem também, ter o que mostrar, ter o que falar. E é por aí, não é? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Quem não conhece, deve chegar, deve pôr o pé na areia. E quem for conhecer outro lugar e resolver se hospedar em um hostel, vale a pena seguir essas dicas. O primeiro passo é pesquisar um pouquinho na internet, ver os comentários. Hoje o hostel se equipara muito a um serviço de pousada até, mas a proposta é diferente. A proposta é mesmo de uma atmosfera mais coletiva, onde as pessoas têm os espaços, os ambientes abertos, que ficam à disposição para as pessoas se encontrarem. Então, é um modo de viajar, mas é também, posso dizer, até uma filosofia de viagem, onde as pessoas se encontram e trocam suas experiências, seus saberes. E logo em seguida, depois de fazer essa busca na internet, que seja, procurar se hospedar. Dá uma chance. Tem hostels hoje de todos os tipos. Para ter noção, a gente tem hostel spa até hostel rural. E assim como tem hostels mais de festas, mas tem também os hostels mais calmos, slow mesmo, né? Se configura como um hostel mais tranquilo. A gente recebe muitos professores, estudantes, viajantes de solos, mochileiros, nacionais e estrangeiros. Então, acho que tem sim que dar uma oportunidade de se hospedar. Olha, atenção, vou à Campina Grande agora com Gabriel Barbosa, porque eu dou em Campina Grande, onde um motorista...